As mocinhas da cidade são bonita e dançam bem As mocinhas da cidade são bonita e dançam bem Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás E eu vou buscar aquela linda moreninha para nós viver em paz E eu vou buscar aquela linda moreninha para nós viver em paz Fui na casa da morena, perdi água pra beber Não é sede não, é nada moreninha, eu vim aqui só pra te ver Embora teus pais não queiram que eu me case com você Embora teus pais não queiram que eu me case com você Mas depois de nós casados moreninha eles vão nos compreender Mas depois de nós casados moreninha eles vão nos compreender E o sol já vai encontrar E o sol já vai ficar com você Obrigado.